Não tô vendo mais o Cruzeiro do Sul. Pra onde é que a gente vai agora? Eu sei. Depois a gente pensa. É bom, né? Ficar assim, só com as estrelas carecendo a noite. Você tem certeza que o professor não se afogou? Que eu tenho, amada. Ele não veio e foi de São Paulo nenhum, né, não? Aliás, eu tenho cá pra mim que ele nem nunca esteve lá. O professor já teve foi em tudo quanto é lugar nesse mundo, menino. Tá, ó, cá. Quem era ele, de verdade? Sabe de uma coisa? Eu acho que a vida é um porto. Onde a gente não acaba de chegar é nunca. Isso é, assim, por exemplo, de algum escritor famoso? É, não. É de Valtercio Barbosa da Anunciação. Com a inteligência que Deus me deu. Eita. Deus é Pai. Quisera saber de mim Na hora serena e calma Na sombra Confia ao vento O limite da espera Quando dentro da noite reclamo o teu amor Acorda Acorda Vem olhar a lua Que brilha Na noite escura Querida 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 És linda e meia Sentir Seu amor É sonhar Tchau Tchau Nós Amém.